Esse é mais um tour Quinto Andar e estamos no bairro de São Francisco, de Charitas, para mostrar essa casa para vocês. E é uma linda casa, vou começar aqui por fora, pelo quintal. Então ela começa lá embaixo, ela tem uma área lá embaixo bem bacana, que eu fiz umas fotos de onde vai estar no anúncio. Aí aqui a gente tem esse varandão, e olha que legal. Aqui a gente vai encontrar o cantinho da churrasqueira. E agora nós vamos entrar aqui na casa e vamos mostrar para vocês a sala do imóvel. Essa aqui é a sala do imóvel, olha o tamanho dessa sala gente. A sala aqui tem uma área aqui, olha, de jantar. Vou mostrar a sala aqui por outro ângulo. Aí aqui ela tem um lavabo. Esse aqui é o lavabo. E agora a gente vai para a área dos quartos. Chegamos agora ao quarto 1. Vou mostrar para vocês o quarto 1. Piso aqui em madeira. O quarto 1 tem armário embutido, que fica aqui nessa parede. E a vista do quarto 1 é aqui para a mata, aqui para a varanda, né? Olha que legal. Agora nós vamos ao quarto 2. Agora a gente está chegando aqui no escritório da casa. O escritório é bem espaçoso, aqui a gente encontra armários, né? E aqui tem uma salinha de TV, que também vira quarto, né? É irreversível para quarto. É só fechar ali a cortina, que aqui vira um quarto. E agora vamos continuar o tour. Vamos entrar aqui no quarto 2. Chegamos agora ao quarto 2. O quarto 2 é uma suíte canadense. A vista aqui é para os fundos. Olha que bonita essa janela. Aí aqui dentro do armário, a gente vai encontrar aqui o banheiro da suíte, que eu divido entre os dois quartos, né? Entre esse e o próximo quarto. Aqui fica o box. E aqui fica a pia com espelho e armário. Vamos agora para a próxima suíte. Chegamos agora na suíte do imóvel. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da suíte do imóvel. O banheiro da suíte. Ela tem armários ali naquela parede. E aqui, olha que legal. Aqui ele tem essa bicha também para a varanda. Vamos agora ao banheiro da suíte. Esse aqui é o banheiro da suíte. Esse aqui é o banheiro da suíte. O banheiro da suíte com box de vidro. Quer dizer, esse aqui não é vidro, né? É aquele plástico resistente. A gente tem uma noção do tamanho, né? Do banheiro. E o banheiro tem aqui a janela para circulação de ar. E agora vamos continuar o tour. Chegamos agora na cozinha do imóvel. Olha o tamanho dessa cozinha, gente. Você que está procurando um imóvel grande, com cozinha grande. Essa é uma ótima oportunidade. Olha o tamanho dessa cozinha. Pia com curva dupla aqui. A cozinha é bem grande. Ainda tem uma dispensa aqui na lateral também, ó. E aqui fora fica a área de serviço. Aqui tem mais uma escada que a gente vai desbravar ali. Aqui é a área de serviço. A área de serviço vai até o quintal. E aqui a gente ainda vai encontrar banheiros aqui nesse cantinho. Vai ter um banheiro aqui. E a área de serviço vai até lá no quintal. Tchau, tchau. Tchau.